Isso já era esperado desde muito tempo antes, e todos os preparativos tinham sido feitos. Bola de Neve, que havia estudado um antigo livro sobre as campanhas de Júlio César, encontrado na Casa Grande, estava encarregado das operações defensivas. Deu suas ordens rapidamente e em alguns minutos todos os animais estavam em seus postos. Conforme os seres humanos se aproximavam das edificações da fazenda, Bola de Neve lançou o primeiro ataque. Todos os pombos, ao número de 35, voaram de um lado para o outro sobre a cabeça dos homens e defecaram nelas do alto. E enquanto os homens se limpavam, os gansos escondidos atrás da cerca saíram correndo e bicaram ferozmente as panturrilhas dos inimigos. No entanto, tratou-se apenas de uma leve cortina de fumaça com a intenção de criar certa desordem em seu... Não, e sem dificuldade os homens expulsaram os gansos com seus bastões. Bola de Neve lançou a segunda bateria de ataque. Muriel, Benjamim e todas as ovelhas com Bola de Neve à frente investiram contra os homens, fustigaram-nos e golpearam-nos por todos os lados, enquanto Benjamim se virava e os escoiceava com seus pequenos cascos. Mas outra vez os homens, com seus bastões e suas botas rústicas, foram fortes demais para eles. De repente, ao guincho de Bola de Neve, que era o sinal para a bateria em retirada, todos os animais se viraram e fugiram para o pátio. Os homens deram um grito de triunfo. Tal como imaginavam, viram seus inimigos em fuga e partiram atrás deles de maneira desordenada. Era exatamente o que Bola de Neve pretendia. Quando o grupo já estava no pátio, os três cavalos, as três vacas e o resto dos porcos, que aguardavam de tocar e atrás do estábulo, surgiram de súbito por trás deles, isolando-os. Bola de Neve agora deu sinal para o ataque. Ele mesmo correu na direção de Jones. Vendo-o, Jones ergueu a arma e atirou. Os projéteis formaram riscos de sangue ao longo das costas de Bola de Neve e uma ovelha caiu morta. Sem hesitar por nenhum instante, Bola de Neve arremessou seus quase 100 quilos contra as pernas de Jones. O fazendeiro foi lançado sobre uma pilha de esterco e a arma voou de suas mãos. Mas o espetáculo mais terrível de todos foi Cravo, erguendo-se sobre as patas traseiras e com seus grandes cascos calçados de ferradura, atacando como um garanhão. O primeiro golpe acertou o crânio de um cavalarício de Foxwood e lançou-o sem vida na lama. Ao ver a cena, vários homens largaram os bastões e tentaram correr. O pânico apoderou-se deles e, no instante seguinte, todos os animais os perseguiam em círculos pelo pátio. Foram feridos, chutados, mordidos e pisoteados. Não houve um animal na fazenda que não estivesse lá a vingar-se deles, cada um à sua maneira. Até a gata, de repente, saltou de um telhado sobre os ombros de um vaqueiro e cravou-lhe as garras no pescoço ao que ele reagiu com um berro de dor. No momento em que viram a saída livre, os homens se encheram de coragem para correr para fora do pátio rumo à estrada principal. E assim, cinco minutos depois de sua invasão, bateram em vergonhosa retirada pelo mesmo caminho por onde haviam entrado, com um bando de gansos sibilando atrás deles e bicando suas pernas ao longo do trajeto inteiro. Todos os homens tinham partido, exceto um. De volta ao pátio, Cravo cutucava com o casco o cavalariço que estava deitado de bruxos na lama, tentando virá-lo. O rapaz não se mexia. Ele está morto, disse Cravo com tristeza. Eu não tinha intenção de fazer isso. Esqueci que estava usando ferraduras. Quem vai acreditar que não fiz de propósito? Sem sentimentalismos, camarada, gritou Bola de Neve, cujas feridas ainda derramavam sangue. Guerra é guerra. Ser humano bom é ser humano morto. Não desejo tirar vidas, nem mesmo vidas humanas, repetiu Cravo com os olhos cheios de água. Onde está Molly? Perguntou alguém. Molly realmente estava desaparecida. Por um momento, houve um grande alarde. Temia-se que os homens pudessem tê-la ferido de alguma forma, ou mesmo a levado com eles. No final, porém, encontraram-na escondida em sua baia com a cabeça enterrada no feno da manjedoura. Fugir assim que a arma disparou. E quando eles voltaram após encontrá-la, descobriram que o cavalariço, na verdade, estava apenas desmaiado. Já havia se recuperado e escapado. Os bichos se reuniram no mais agitado alvoroço, cada um contando suas façanhas na batalha com a voz mais alta que podia. Uma celebração improvisada da vitória começou imediatamente. A bandeira foi hasteada e cantaram bichos da Inglaterra várias vezes. Em seguida, a ovelha morta recebeu um funeral solene, com arbustos de espinheiros sendo plantados em seu túmulo. Ao lado, o Bola de Neve fez um pequeno discurso, enfatizando a necessidade de todos os animais estarem prontos para morrer pela fazenda dos bichos. Um parênteses aqui que não tem tanto a ver, mas essa cena aqui, dessa bagunça, depois da batalha, cada um contando a sua proeza, né? E tentando contar mais alto que o outro. Me lembra muito de uma cena no Cortiço, do Aloysio Deserreiro, que estavam eles lá no Cortiço e de repente a polícia invadiu, né? E aí todo mundo no Cortiço se une para lutar contra a polícia, né? E aí depois tem toda essa confusão, toda essa excitação pós-batalha, uma coisa interessante. Se você se interessou, coloque nos comentários, eu acho a passagem para você. Eu gravei o Cortiço inteiro aqui no canal. Então provavelmente eu vou comentar lá na playlist do Cortiço, né? Não esqueça de se inscrever, de comentar aqui para ajudar o canal. Os animais decidiram, por unanimidade, criar uma condecoração militar, a Bicho-Herói Primeira Classe, que foi conferida ali mesmo a bola de neve e a cravo. Consistia numa medalha de latão, na verdade eram velhos adornos para cavalo que haviam sido encontrados na sala de arreios, a qual devia ser usada aos domingos e feriados. Instituíram também a Bicho-Herói Segunda Classe, que foi concedida postumamente à ovelha morta. Houve muita discussão sobre como a batalha deveria ser chamada. Por fim, recebeu o nome de Batalha do Estábulo, já que lá ocorrerá emboscada. A arma do Sr. Jones foi encontrada caída na lama e sabia-se que havia um estoque de cartuchos na casa grande. Decidiu-se então colocar a arma ao pé do mastro, como uma peça de artilharia, e dispará-la duas vezes por ano. Uma no dia 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra no dia do solstício de verão, o aniversário da rebelião. Tchau. Tchau.